Traz e almeida É o Elvis, minha vida O estrago foi grande Aqui dentro tá uma confusão Agora como desacostumar o coração Quero até o desestimação Mas eu prefiro morder tua boca Não quero brincar Prefiro outras coisas Eu necessito teu corpo inteiro E se for pra brigar Brigamos desse jeito Tu me deixando louco Fazendo a noite toda Ninguém tira minha roupa e me leva pra cama A não ser você Faz aquele jeito que eu me entrego em tuas mãos Vem pra minha cama Vem me tirar dessa solidão Tu me deixando louco Fazendo a noite toda Ninguém tira minha roupa e me leva pra cama A não ser você Faz aquele jeito que eu me entrego em tuas mãos Vem pra minha cama Vem me tirar dessa solidão O estrago foi grande Aqui dentro tá uma confusão Agora como desacostumar o coração Quero até o desestimação Mas eu prefiro Mas eu prefiro morder tua boca Não quero brigar Prefiro outras coisas Eu necessito teu corpo inteiro E se for pra brigar Brigamos desse jeito Tu me deixando louco Fazendo a noite toda Ninguém tira minha roupa e me leva pra cama A não ser você Faz aquele jeito que eu me entrego em tuas mãos Vem pra minha cama Vem me tirar dessa solidão Tu me deixando louco Fazendo a noite toda Ninguém tira minha roupa e me leva pra cama A não ser você Faz aquele jeito que eu me entrego em tuas mãos Vem pra minha cama Vem me tirar dessa solidão Tu me deixando louco Fazendo a noite toda Ninguém tira minha roupa e me leva pra cama A não ser você